Eu vou chamar aqui o pessoal para jogar comigo, para assistir né, vamos chamar aqui o discord. Pessoal tamo on, cadê? Opa, tem alguma coisa tocando aqui. Tudo acontecendo, uai eu to tremendo. Tá, vamos pegar os recursos que a gente pode achar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos ver como é que a gente ta de alimento também. Eu to aqui. A gente pode plantar alguma coisa aqui, vamos caçar aqui. O que a gente pode plantar? Vou levar a lança na mão aqui. Faz tempo que a gente não joga stranded né, então a gente não sabe como é que ta a situação aqui. Vamos dar uma caçada aqui. Ali tem um bicho, mas aquele ali é fraquinho. Aquele ali é lero lero, esse aqui não ataca a gente não. Ele é de boa, ele é de boa. Aquele ali também é de boa, mas ali tem uma cobra. Nossa, deve ter o grandão aqui velho. Deve ter resetado. Eu vou ficar de olho aqui. Qualquer coisa... Opa, pera aí, deixa eu dar uma baixada no som do game aqui. Só pra não ficar muito alto pra vocês. Acho que dá pra baixar a mão um tiquinho né. Deixa eu baixar aqui. Só um tiquinho. Pronto. Agora não vai ficar tão alto. Opa, bom dia Piggot, salve. Salve, salve meu consagrado. Tamo aqui em busca de alguma coisa pra plantar. Acho que eu vou plantar folhas fibrosas mesmo. Cadê a Yucatree aqui? Vamos achar a Yucatree. Minha mãe falou que não vai mais pagar a Amazon Prime por algum motivo. Eita mano. Tá bom. É triste né mano, mas acontece. Olha aqui ó. Isso aqui ó, Yucafruit. Abaixa a resolução pra parar de travar. Mas acho que já tá no mínimo velho. Deixa eu ver aqui. Às vezes não tá né. Vamos ver. Options. Graphics. Aí tá no mínimo. Só se for a resolução da tela. Deixa eu ver aqui. 800 por 600. Ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que já tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Medium. High. Low. High. Nossa. Volta aqui pro laptop. Pronto. Ok. Deixa eu dar um apply aqui. Ok. Relaxa. Vamos ver aqui. Se eu consigo... É... Ah... Aqui. Puts. Pera aí que eu vou ter que fazer isso manualmente. Espero que não fique muito esticado. Espero que não fique. Ah... Ah. Aqui. Aqui. Não vai mais. Pera aí. Aí. Pronto. Agora foi demais. Cala. Tá. Vamos jogar um pouquinho mais pra cá. E... Tá de ótimo tamanho. Vamos ver se vai... Se vai... Mano, eu tô travando do mesmo jeito. Ou não. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Não mano. Tá uma bosta. Pra assistir aqui tá uma bosta. Véi. Eu quero jogar esse game mano. Mas tá complicado de fazer stream véi. Desse jeito. Eu vou... Eu vou fechar. Tô pensando em fechar a live. Sério mesmo. Não. Mas isso. Tem que tá... Nossa. Tem que tá uma porcarinha. Vamos deixar pelo menos essa... Estranho aqui. Aqui. Live on. Ah. Eu sou os mestres dos magos. Teleportando pra live. Véi. Véi. Mas tipo... Eu tô assistindo aqui. Tá muito embaçado véi. Deixa eu ver aqui se... Ah. Tá. Resolução que eu tô colocando. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Calma lá. Calma lá. Que pode ser vacilo meu. Pode ser vacilo meu. Pera aí. Calma aí. Ah. Também tem questão de codificação né. Mas ó. Eu acho que ficou da hora véi. Deixa eu dar uma andadinha aqui. Aí pessoal. Acho que... Acho que tá bom. Ah. Tô da hora não tá? Que que vocês acham? Então tá. Qualquer coisa vocês me falam. Agora. Eu vou plantar. A nossa. Yucca Fruit aqui. Eu fiquei bolado véi. O trem não tava funcionando. Fica. Eu tô acostumado a jogar em resolução baixa. Complicado. A gente tem que molhar essas. Essa planta aqui ó. Pra poder crescer. Deixa eu ver aqui. Como é que a gente tá de água. Não tem nada. A gente tá ruim de água. Não vê como é que a gente tá. Eu não vou molhar a planta. Pra ficar com sede né. É. Não tamo tão bem. A gente podia. É. Tomar uma aguinha. Dar uma aguinha pra planta. E procurar comida. Cadê o. Cadê o. O gamer do porco. Não sei véi. Pra falar a verdade. O grandão. Ele sumiu véi. Mas tem uns pequenininhos. Que fica. Me azucrinando aqui. Deixa eu ver aqui ó. Ver se a gente consegue pegar um peixe. A gente não pega nada né. Vamos caçar alguma coisa aqui. Pra gente comer. Eu acho que o jeito rapaziada. É a gente dar um. Um rolezinho nesses barcos aí. Ver que que tem de loot. Pra gente pegar. Vamos fazer isso. Pegar uns letizinhos aqui. Opa. Tava falando que. A gente. Vai caçar. Um slut aqui diferenciado. E que. O porco gamer. A gente já. Já papou ele. Deve ruim na pescaria. Nossa mano. Nem se fala mano. Pescaria não é meu forte. Nossa. Eu to enxergando nada de bar d'água. Eu sou o mestre dos magos. Eu sou o mestre dos magos. Essa música ficou muito boa véi. Não sai da minha cabeça. Mestre dos magos. Vamos de mão vazia aqui. Vamos ver o que que temos aqui. Se a gente já explorou esse barco. Ou não. Nada. É. Já passamos rato aqui. Tá ficando de noite. Tamo ferrado. Ano de noite. Tem nada aqui pra pegar. O jeito é voltar né. Tomara que o tutu não venha aqui me incomodar. Abre a porta. Vamos ver aqui. Qual que é o melhor caminho. Pra eu fugir do tutu barão. O modpack tech dev 2 não pega no meu PC. Vixe mano. Será que não tem alguma coisa que a gente pode fazer. Pra ficar mais leve. Será. Que realmente. Eu também achei ele meio pesadinho. Se tiver alguma coisa que dá pra gente otimizar. Pra ficar mais de boa. Ia ser da hora. Vou pesquisar aqui. Ok. Deve se tu quiser. Faça umas alterações. Mas vai ter que iniciar o mapa. Ah véi. Que ferro. Não tô. Não tô querendo reiniciar o mapa. Uai. Tá. Cadê? Aqui ó. Smoke it. Tá. Vamos se alimentar aqui. Pera aí. Será que eu consigo. Opa. Será que eu consigo dar uma passada. Smoke it. Cook it. É. Cook it. Smoke it. Smoke it. Cook it. Aí véi. Tá tudo cozinhado. Ah tá. Esse aqui que é o. Aqui ó. Esse aqui que não tá cozinhado. Ah. Esse aqui tá cooked. Cook it. Cook it. Uai. Tá tudo cozinhado. Ah tá. Eu não peguei nenhum bicho não. Ah tá. Ok. Vamos ver como é que a gente tá de alimentação. Vamos dormir. Amanhã nós come. Deixa eu ver o horário. Ainda tá. Não tá tão de noite não. Vou comer aqui uma comidinha aqui. Vamos ver aqui. Comer mais uma. Uma. E vou tomar uma água. Ok. Vamos ver o que a gente pode craftar aqui. A gente tem um. Um machado. Deixa eu ver se a gente tem. Tá ok. Ah. Vamos ver o que a gente não tem é. É. É muito recurso. A gente precisa de ter umas. Uns container aqui pra gente armazenar as coisas. Vamos ver o que que é essa ferramenta aqui. Loom. Pra fazer. Pra fazer. Acho que é. Acorda. Acorda. Fazer uma little version do tech dev. Tá. Aí eu posso. Tipo. Duplicar o mapa e testar. Às vezes. Às vezes. Tá. É. Ok. O que eu quero aqui agora. Vamos dar um rolezinho. Pegar uns cocos. Pegar uns coquinho aqui pra gente. Ver como é que a gente tá de vida. Tão tranquilo até. Pegar uns cocos porque. Opa. Esse aqui é bom de pegar. Folhas fibrosas. Não vai ter que reiniciar o mapa não. Ok. Fica. Fica até mais tranquilo de saber. Porque. Tivesse que reiniciar o mapa. Ia ser bem complicado né. Mas aí. Ficou meio de boa. E aí. E aí. E aí. Pigot. Como é que vocês estão nesse sabadão. Sabadão de. Pós feriado né. Foi na quinta-feira foi feriado. São Paulo. São Paulo não foi feriado. Tô ligado. Mas aqui em Minas Gerais. Foi feriado. Aqui. Ai. Ai a cobra. Olha a cobra. Olha a cobra. Socorro. A cobra tá querendo me picar. Safada. Safada essa cobra. Nossa mano. Ainda bem que eu escutei essa calanga. Olha a cobra mano. Tô bom. Claro que tô bom. Ah então tá bom. Vocês tão bom. Tô feliz. Vamos subir na árvore. Cadê? Pera. Sobe na árvore. Sobe na árvore. Nossa. Essa árvore tá me dando trabalho. Ó. Pera aí. Tem que chegar perto dela. Perto é pra pular. Pra subir na árvore. Ó. Subi na árvore. Ó. Tá. Tamanho dos bichos. No. Tamanho. Tamanho. Deixa eu ver se a gente consegue. Ir mais pro lado. Não consegue. Não consegue nem mais essa. Vai véi. Deixa eu ver se eu tô com meu machado aqui. Tô não. Que pena. Ir derrubar essa árvore só de raiva. Como não ficaria bom com a mina linda falando comigo. Como vou ficar ruim. Posso tirar o botânia? É. É muito pesado. Oh. Queria usar o botânia véi. Mas o botânia ele é pesado né. Putz. Será que ele tá pesando mesmo? Ele tá. Tá. Pode tirar ele. Pode tirar. Tirar o botânia. Tudo bem. Não é um puta mod que eu vou precisar. Muito né. Eu queria explorar ele. Mas. Se ele vai pesar bastante. É melhor evitá-lo. Ah partículas. Ah partículas. Ih. Você falou uma coisa que pesa hein. Partículas pesa muito. Vamos comer essa cobra aqui hoje hein mano. Amanhã quando a gente acordar. Cadê? Cadê a cobra? A cobra. A cobra tá se mexendo aqui véi. Cobra. Cadê a cobra? Cobra. Eu não posso me envenenar com essa cobra pessoal. Eu não posso me envenenar com essa cobra pessoal. Senão eu vou morrer. Aqui eu acho que não tem nem antídoto. Ah. Eu não sei se eu vou arriscar hein. Será que vale a pena? Se eu tomar uma picada provavelmente eu morro. E essa série é hardcore. Então. Brand score é pro. Brand score ele é pro Draconic Evolution. Draconic. Cadê minhas amigas? Tudo cobra. Você conhece o Draconic? Ó. Tem coisas aqui ó. Ó. Música. Bacana. Conheço. Boa. É ele. Vamos ver quantas horas agora. Tá na hora de dormir ó. Onze horas da noite. O horário que eu durmo na vida real. É ele. Ele é pesado, mas também é útil. Então eu vou deixar na lista de espera. Junto com o botânio. Lista de espera? Deixa eu ver aqui como é que a gente tá de alimento. Meu PC só tem 2 de RAM. Mano, mas... Não, o sistema operacional precisa de 500 MB pra rodar. Ô, Nicolas. Infelizmente, eu acho que seu PC não vai rodar o modpack. Porque 1,5 GB de RAM é muito pouco. Pra rodar modpack. Acho que se eu colocar uns 2 mods, já não roda. Tô tentando deixar menos coisas possível. Ô, mas no seu tá rodando? Ô, o Pigot. O modpack tá rodando o seu. Meu PC é mediano pro fraco. Então, roda. É, pessoal. É complicado agradar todo mundo. Mas, pelo menos, hoje tem... Tem devcraft, né? Devcraftzinho. Opa, corre! Corre! Nossa, mano. Essa cobra tá cada vez mais perto de mim. Se ela me picar, eu tô ferrado. Sério mesmo. Tô muito ferrado. Tomar uma picada da cobra é... Ser fatal. Vai, mano. Me dá uma boa RAM aí. Vai, véi. Você tá falando com o streamer, cara. Streamer é tudo falido, véi. Tem que pedir isso aí pro Alanzoca, véi. Ó, não existe uma espécie mais falida do que o streamer, mano. Se a cobra te picar, você vai pra vala. Pois é. Tomar cuidado, véi. Tô no endbase aqui. E eu tô arriscando, né, véi. Isso que é o foda. Coffee Core e Coffee World é dependência de algum... De algum mod, véi. Eu esqueci qual que é, mas é. Tem algum mod que depende dele. Eu esqueci qual que é, mano. Mas tem... Não sei se é o... É o Xeros Minimap. Se é o Project Red. Eu sei que tem. Tem alguém que depende dele. Xeros não precisa de dependência. Então não é o Xeros. É o outro. Eu tô tentando lembrar qual que é, véi. Mas tá. Tentando buscar aqui na minha memória. Vamos fazer aqui um... Um escorridinho aqui. É Cloth, né? Cloth. Tá, peraí. Você segura, né? Que ela pega... Não, é Cloth, né? Cloth. Cloth. Mais. Vamos pegar bastante. Tá. Tudo bem. Agora a gente vai fazer cordinha. Pera. Mas a cordinha não faz a com Cloth, não? Será que eu tô fazendo estranho errado aqui? Peraí. Cordinha. Ah, cordinha só com Lash. Fiz esse tanto de roupa à toa. Mas de qualquer forma, eu vou deixá-las aqui, ó. Vou deixá-las aqui, ó. Isso aqui é Cloth, né? Deixar tudo aqui. Deixar as roupinhas aqui. Se precisar, a gente usa. Então vamos ter que pegar mais Lash. Wenderayu eu vou deixar na lista de espera também. Ah, véi. Mas o Wenderayu tem uma... Véi, eu acho que é melhor não tirar nada, véi. Ah, não. Tira só o Botani. Mas pode deixar na lista de espera. Que não vai adiantar, véi. Três comerciais. É, fi. Aqui o pau quebra aqui nos comerciais, mano. Tá doido. Fala comigo, Pivot. Eu com dois de rança em placa de vídeo em Telcel não rodava. 20 mods a 40 FPS. Ah, mano. Eu não sei qual gambiarra que você fazia, hein, não, véi. Mas... Eu acho que isso aí beira o impossível. Mas não, não sobe mais, não. Tá, a gente precisa de mais algumas. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer. Eu vou ensinar no meu Tech Level Light. Ó. O meu nem um mod, quem dirá, 20. Tá doido, fi. Eu quero saber aonde é que tá. Aí, ó. Water Steel. Preciso de um, um, três pedra e um boio lá. Tá. A gente vai precisar de... Mais um cado de... De folhas fibrosas. Pegar uma... Eucafruity? Nada. A gente tem nem lugar pra plantar ela. Vamos ver que tamo com... Com três. A gente vai precisar de mais um tiquinho. Agora vamos a quatro. Ih, acabou. Acabou minha... Minha ferramenta de pedra. Bom que tu... Não, aqui não coloquei, mano. Coloquei o Tinker sim, véi. Olha lá. O Piggirt. Depois, olha lá que tem Tinker sim, véi. Coloquei o teaser, coloquei. Não, coloquei... Coloquei Tinker sim. Assiste o... Assiste a live pra você ver. Eu até usei o Tinker. Depois, depois assiste lá pra você ver. O que tem? Tem o Tinkerzão. Não tem aí? Mano, procura por Construct aí, mano. Olha, eu compactei o arquivo certinho, véi. Não tem nenhum erro, não. É, ui. Deconstruct ao Tinkerz. Como não tem, mano? Ah, véi, mas... Não dá pra sair tirando tudo, né, véi? O Botânico até que vai. Porque eu nem sei se eu vou usar ele na série. Mas, tipo, o Light você pode fazer... Pode fazer do jeito que você achar melhor o Light. Mas, tipo... Eu não vou jogar no Light, não. Eu posso tirar o Botânico e tal. Porque o Light vai tirar uns mods que eu quero explorar bastante, tá ligado? Tipo, o Botânico não, né? Mas o Tinkerz eu quero. O Under Eye eu quero explorar também. É um estranho da hora que eu quero mexer. Olha o Tartarugão. Relaxa, mano. Estão na lista de espera. Ok. Olha o Tutu! Olha o Tutu! Vamos matar o Tutu? Vamos matar o Tutu? Olha o tamanho do Tutu ali, véi. Não tô conseguindo nem pescar peixe. Quero matar o Tutu, véi. Nossa, mano. Nossa, eu acho que eu sou meio doido, véi. Deixa eu tentar me posicionar no lugar que eu pego o Tutu. Se eu ficar em cima desse trem, o Tutu não me pega, né? Cadê o Tutu? Deixa eu ver. Será que dá pra ficar aqui em cima? Cadê o Tutu? Ah, vou descer aqui na Tora, véi. Tomara que o Tutu não me inveja. Eu vou arrumar pra geral, man. Aí sim. Ó, tem coisa aqui. 500 devcoins por 500 devpoints. Justo? Não. Os devpoints valem mais que devcoins. Aí, ferra. Ah, véi. Por que tu quer usar o Harvest Craft? O Pans, né? Ó, qual que é o problema do Pans, mano? O Pans é mó da hora, véi. Ele é pesado, mano? É porque eu... Ah, é. Eu nem tenho a Gcraft, né? Eu tentei colocado errado. Ó, óbvio, mano. Mas pra mim não é óbvio, não. Mas tudo bem. Tá. Tudo bem. Esse aí eu aceito tirar. Não vai fazer muita diferença pra mim. É só modzinho de comida. Se ele realmente pesa, não tem problema tirar. Vamos ver como é que a gente tá de... Vamos ver aqui. Tá, ainda estamos de boa até. Eu vou terminar de visitar esses... Esses parados aqui. Tô querendo fazer um... Barquinho melhor, véi. Vamos descer aqui um pouquinho. Mano, isso tem alguma coisa aqui. Isso eu já peguei tudo. Isso aqui eu já peguei tudo. Ó, tem uma cobra dentro da água, véi. Tá doido em tudo quanto é bicho. Vou tirar o Simple Jetpack, porque já tem o Estrutilates. Ah, mano. Nem ferrando, véi. A asa dele é mó ruim, véi. Tem que ter energia pra voar com o Q-Train, véi. E a energia do Estrutilates é mó zoada, mano. O Q-Train não dura nada. Mano, se você conseguir um jeito de voar com ele. Suave? Mano, acho que eu já explorei aqui tudo, véi. Se aqui não tiver caixa, eu já explorei tudo. Tá só andando meia volta aqui. Acho que a gente pode ir pra uma outra ilha e dar uma explorada. Depois... Não vamos achar mais couro aqui, né? Deixa eu ver se a gente tem o Train de couro aqui. Que dá pra fazer o couro. Aff, erro dois mil. A gente pode colocar aquele mod que pode construir um dragão. Ovelha que dá pra gente... Ah, não, mano. Strain de dragão vai ser pesado, véi. Esse container é maior? Não, é tudo do mesmo tamanho. Eu quero construir o que dá pra tirar couro. Deixa eu ver aqui o que dá pra tirar couro. Qual que é aqui? Cadê o que dá pra tirar couro? Tá. Vai precisar de quatro e quatro cordas. Putz, mano. Engraçado. Pra mim, eu tava com mais Fuglesleeves aqui comigo. O que eu fiz com elas? Será que eu guardei? Não, né? Não vai realmente. Não faz sentido eu ter perdido elas, né? Aqui não tá. Aqui não tá. É, perdi. Ah, tá. Eu coloquei essas porcaria aqui, véi. Putz, tava precisando delas. Joguei fora. É, pelo menos vai virar água, mas... Tamo ficando sem, né? Tem falta. Vou dar uma chatita comigo? Tá. Abaixei vários mods. Vou colocar Optifine. Mano, o negócio tá ficando pesado. É melhor focar em otimização, não. Tipo, colocar mais mods vai... Deixar ele mais pesado. Ah, não tem a plantinha boa aqui. Ó, vou quebrar isso aqui. Tem uns porguinho aqui. Vamos lá. Tá, tamo com 3. A gente precisa de 16. Tô achando que é melhor a gente ir visitar alguma outra aí. Aqui perto. Porque tá acabando os recursos aqui, né? Acabou as folhas fibrosas. Praticamente. Tem que esperar regenerar. Deixa eu haver esse craft botânico. Ok. Esses dois aí não tem... Não tem problema em tirar. Ó, vou tirar esse aqui. Ok. Fazer uma minissérie do The Titans mod. Vai. Como é que é esse aí? Então, 3 na lista de espera. Ah, ó. Tamo quase na metade. Vai. Ah, esqueceu que eu tinha bugado. Ó a cobra ali. Fica até longe dessa plaga. Pois é, me pica. Aí, complica. Faz umas versões fortes dos monstros comuns. Opa! Salve, salve, Hit. E aí, meu consagrado? Tamo aqui. Na... Busca de... Busca de... Folhas fibrosas. Ó, tem mais um aqui. Tamo explorando aqui. Já tamo com oito. Bão demais. Bão demais. Bão demais. Eu acho que a gente vai ter que invadir uma nova ilha. Ou esperar... Tem mais folhas fibrosas aqui. Vê como é que a gente... Vamos cuidar de outras coisas. Igual agora eu tô com sede. Beber uma agulha. Ok. Já deu uma... Uma melhorada. Vamos ver se não tem nenhuma folha fibrosa aqui dentro do caminho. Vamos deixar esse... Fazer uma carne de... Tinha os aí participando junto com a gente. Nossa, velho. Eu tô sem a... A Stone Tool, né? Tem que fazer. Como é que fazem ela? Vamos caçar aqui. Stone Tool. Eu sou o mestre dos magos. Mano, essa música é muito top, velho. Na moral. Muito boa. Ah, eu vou ter que deixar ele aqui abandonado. O Crab. Tem que deixar ele aqui perto aqui da fogueira. Pra fritar ele depois. Vou ter que fazer um ponto bate, velho. Tem pouco eu não faço. Vai. Bão, bão. Tá bom. Fazer um ponto batezinho. Vamos caçar aqui. Deixa eu ver quantas horas. É. Próximo dia, né? A gente pode explorar. Tá ficando de noite. Como é que a gente tá de alimentação? É, tamo até que suave. Então, temos alimentos aqui. Na, 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 na mochilinho. Pra ficar cuidado com a cobra, né? Pode estar em qualquer lugar. Um bit. Um bit. Que bit, mano. Um ponto bate. É, eu tô olhando aqui. Não tô achando folhas fibrosas pelo chão. É, vamos ver a nossa Yucatlinha aqui. Como é que ela tá. Oh, tá crescendo, velho. Tá crescendo. Eu vou até colocar mais água aqui. Pra ela ficar feia. Ah, tá acabado. Vou pegar o coquinho aqui. Vou jogar aqui. Começou a ficar de noite. Vamos pegar a lanterna. Aqui. Vamos pegar essas roupas e vamos guardar. Vou adicionar uns mods que dá FPS. Tipo, Better FPS. Isso aí, isso aí eu gosto. Isso aí é, isso aí eu gosto. Mais FPS, é. Top, mano. É a moral. Eu acho que ele aumentou os slots do... Opa, tem aqui, ó. Olha, tem um Lash aqui. Isso é bom. Um Lash? Então, a gente vai precisar... De quantos aqui? A gente vai precisar só de mais quatro. Isso é mais de boa. Se amanhã não tiver folhas fibrosas prontas, a gente dá um jeito. De ir pra uma IA e procurar mais. Vou dar só uma rodadinha aqui. Cuidado com a cobra, né? Se ela aparecer aqui de novo, eu tô... Tu não fez o modpack direito. Ah, mano. Eu só coloquei uns mods. O que que tá faltando nele? É, tá faltando as coisas pra otimizar, né? Com certeza. Realmente, mano. Ó, uma aqui, uma folha fibrosa aqui. Só mais três que a gente precisa. Por aqui, não temos muita coisa. Putz, nada por aqui. Vamos ver se eu acho alguma pipi plant aqui, mas... Opa, tô vendo aqui, hein? Ó, agora faltam só mais duas. Só mais duas, hein? Deixa eu ver aqui. É, tamo ficando ruim de fome. Deixa eu ver quantas horas. Ainda dá pra dar uma exploradinha. Vamos pras beiradas. Opa, aquilo ali é cobra? Ou não, não é não. Tu tem que ver... Ai, não! Tu tem que ver como que ficou o mine. Nossa, quase que a cobra me pega, velho. Tá doido. Mano, tá tipo um x1. Eu e a cobra, x1. Olha, olha a cobra, olha a cobra. Um pixel, tá ligado? A grama é só um bloco verde. Mas isso é opcional. Ai, mano. Se der mais FPS e não atrapalhar muito, não vejo problema. Se é louco, o arco tá ocupando 100. Tô... E poucas gigas... E tô com poucos gigas no disco. Ó, vou dar uma dormida aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, dá pra dar uma explorada, né? Já vamos fazer pegar os leshings aqui que a gente tem. Já tem um aqui, né? Um leshing. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Tá. Sabe? Aqui. Tamo com 3. Vamos precisar de... Mais um. Ó, vou comer essa fruta aqui. Ganhar espaço no dentário. E vou jogar isso aqui no chão. Vamos desligar ela. Ah, vamos deixar ligado. Tá bom. Se as luzes nunca acabam. Deixa eu ver aqui. Tomar uma aguinha de culpa pra ficar suave. Ainda bem que tem de squad F. Eu disse que tem só 100 mega sobrando. Que isso. Aí deve. É muito melhor doar nas lives do que ficar só assistindo, certo? Doar nas lives? Se eu estiver falando... Se eu estiver falando de money, money é bom. Money a gente gosta. Quem não gosta? Quem não gosta? O meu tá sobrando 200 e poucos gigas no disco. 200 mega e poucos gigas no disco. Deve. Tô falando de money. Uai, é bom. Sua calanga. Nossa, mano. Eu vou morrer. Eu vou morrer pra essa cobra, mano. Já tô vendo, mano. Toda hora, velho. Toda hora ela entra na minha frente e quer me dar vapo. Ai, meu coração. Nossa, velho. Ui. Tava na aula. Opa. E aí, Hit. Como é que foi a aula lá? De boa. Aula de inglês, né? Nossa, velho. Eu tomei um puta susto agora. Não sei se você conseguiu pegar, Hit. Nossa. A cobra quase me matou. Quer dizer, nem chegou a me picar, mano. Assustei. Toda hora eu assusto com essa cobra. Porque hoje tem sábado letivo. E ainda perdi a de inglês, que é no mesmo horário. Nossa, velho. Aí é sacanagem. Aí tu bota as duas aulas ao mesmo tempo e não entende nenhum. Nossa, velho. Ou, é muito... Eu fazia muito isso, velho. Tipo, sei lá. Eu colocava um vídeo no YouTube. Assistia a aula. E jogava ao mesmo tempo. O que eu fazia direito? Nenhum dos três. Eu fazia isso, mano. Nossa, era muito... Muita viagem, velho. Tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. O susto é conteúdo free pra canal de clipes, velho. Sim, mano. Isso é bom. Contador de sustos. Mais de 10 mil. Mais de 10 mil sustos que eu já tomei. Menino assustado, né, velho? Sou um menino assustado. É. Pelo que me parece, eu vou ter que ir dormir. Vamos lá. Ainda bem que eu não tenho aula online. Solo agora é presencial, Nicolas? Presencial zona. Pegar esse grave e tentando. Nossa, eu preciso só de mais dois. Não acho. Acho que eu vou ter que fazer uma visitinha aí. Para as nossas ilhas vizinhas. Só não posso esquecer de voltar. Ela é da cidade vizinha. Tá. Vamos guardar umas paradas aqui. Nossa, aqui. Essas balas. Essas balas. Essas balas aqui. Vamos guardar isso. Motor. Que der para guardar aqui. Isso aqui tomar que não der. Não deu. Ok. Isso aqui, ó. Vamos guardar aqui o que é interessante guardar. Isso aqui. Ó. Eu não vou... Eu vou levar água. Não sei, velho. Se eu levo água. Agora uma dúvida muito grande. Acho que eu vou levar. Vou levar. Vai que a gente fica com sede. Tem presencial, mas minha mãe não quer que eu vou. Porque é só duas horas de aula. Aí eu tenho que ir e já voltar. Aí não compensa. Aí quem não for presencial busca um bilhão de folhas na escola. Nossa, velho. Opaia. Vamos fazer a nossa visita, então. Vou levar água. Para não ficar com sede. E ainda vou levar uns cocos ainda, velho. Levar quatro cocos aqui. Nossa, bem que coco... Quanto mais, melhor, né? Quanto mais coco a gente levar, melhor a gente vai ficar na nossa visitinha. Então vamos dormir. Tá ficando tarde. Nossa, meia-noite já. Dormi aqui. Não é o que acordar, salvar, né? Agora vamos salvar aqui. Vamos salvar aqui. Vamos ficar só na mãozinha. Vamos ficar só na mãozinha. Só na mãozinha. Aí, ó. Agora a gente pega isso aqui. Vamos operar o barquinho. Tá pra lá, né? Tá pra lá, então. Olha o que eu tô zoando. Tá, cinco horas da manhã. Tá ótimo. Dormimos cinco horas. Dormi igual uma princesa. Nossa, mano. Os bichos estão... Estão querendo me derrubar, velho. Sai. Sai, tubarão. Sai. Ou então eu garrei em alguma coisa aqui. No meio do mar. Nossa, mano. Tem alguma coisa me garrando aqui. Pronto. Desgarro, desgarro. Tá bom. Opa. Você pode se dar esses pontos aí, Nicolas. ADD Points. Nicola... Eu coloco seu nome. Quentinho. Aí, boa. Hoje a calanga tá iluminada. Pra mim, parecia mais perto essa ilha. Mas vamos que vamos. Cadê o sol? O sol ainda não apareceu. Olha aí. Daqui a pouco a lua desce e o sol sobe. Daqui a pouco começa a ficar claro. Dormiu igual, vou que nem princesa. Tu é homem, rapá. Uai. Não. Isso é... Digamos assim... Meu personagem, né? Meu personagem dormiu que nem princesa. É... Né? Meu... De forma alguma, né? Sou uma princesa. Sou um homem, né? Um homem, como vocês podem ver. Um homem de verdade. Um legítimo espécime de Homo sapiens. Vou dar uma rapada nessa ilha aqui. Se eu não tiver ficado nela, hein? Vou até dar uma parada aqui. A minha ilha é... Ó, véi. Eu acho que é essa aqui, mano. Com a certeza. É, só pode ser essa aqui, ó. Só pode ser essa aqui, ó. Essa aqui. Só não posso esquecer de voltar pra ela. Dev com desculpinhas. Ó, o Pigot mandando coisa pra gente assistir. Ah, tá. Mandou o react. Tá. Vou chegar... Chegar na ilha eu faço o react. Ou não. Posso pausar aqui. E... Vamos assistir aqui. O react do Pigot. Vamos lá. Eu sou um homem. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ai, ai. É, isso aí é uma demonstração de ser macho, né? É uma demonstração de ser homem. É isso aí. Ui, 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 ai, ai é ser homem. Um homem de verdade. Não é definido por seus ui, 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 ai, ai. Vamos ver aqui, ó. Vamos subir aqui. Vamos ver e fazer o react aqui. Isso aqui tem som? Vamos ver aqui se tem som. Mano, clube pinguim. Nossa, mano. O cara deu trabalho, hein, pra fazer isso. Da hora. Não, e tem a versão de uma hora ainda, véi. Nossa. Dancinha do cubipengui de uma hora. Ok. Ok, vamos voltar aqui aos padrões G. Eu sou a pura demonstração de masculinidade em sua forma mais pura e inocente. Vídeo aleatório é comigo. E o só no sapatinho? Opa. Peraí que eu vou lançar aqui. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no sapatinho, ó. Claro, escuro. Claro, escuro. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no sapatinho, ó. Claro, escuro. Claro, escuro. Tá aí, mano. Só no sapatinho. E aí, pão de batata? Como é que você tá, manito? Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no sapatinho, ó. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no sapatinho, ó. Claro, escuro. Claro, escuro. Opa, que isso? Tubarão tá querendo me derrubar. Claro. Escuro. Estou bem agora. Obrigado. Que bom, Pigott. Que bom que você curtiu só no sapatinho. Sincronia. É comigo mesmo. Sincronia, alegria. É com a gente, né? A dupla dinâmica. Hit. Jovem Dev. Jovem Dev e Hit. The Dynamic. É, vamos deixar pra lá. Um monte de desemprega. Ó, vamos chegar na ilha. Flauta do Magão. É a Flauta do Magão. Vamos lá. Vamos subir aqui. Opa. Subi. Cuidado com o Veneno, né, velho? Tem que tomar... Porque hoje eu tô no Veneno. Veneno, 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 Veneno. Pode vir com tudo. Porque hoje eu tô no Veneno. É, música, música sertaneja. Jovem Dev, né? Jovem Dev, sertaneja. Bug do sapatinho. Temos aí o bug do sapatinho. Vir do nada, segura minha... Ah, eu tenho que ficar esperto, né? Pode ter bicho aqui. Calma. Calma que pode ter bicho aqui. Vamos coletar os trem, mas vamos ficar esperto, né? Pode ter tudo quanto é bicho aqui, mano. Opa! Aqui eu já estive aqui. Olha... Olha o tamanho do bicho, mano. Esse aí é o Papa... É o Papa Jovem Dev, mano. Esse aí Papa eu, mano. Nossa, mano. Esse aqui quer me papar, mano. Nossa, mano. Eu vou ser papado. Não. Não. Não me pape. Não me pape, pape. Ope, opi. Sobe, sobe, sobe. Nossa, mano. Essa aqui é a ilha principal, velho. E tem um bichão ali, velho. Olha o tamanho do bichão. Cadê o bichão? Ô, bichão. Cadê você, bichão? O bichão tá querendo me pegar, velho. Fica esperto com ele. Tava fazendo clipe, pô. Não entrei nesse loot porque... Pra alguém sem ser morto ganhar. Tava fazendo clipe, pô. Ninguém entrou. Tá, tudo bem. Vamos tentar sobreviver aqui. Essa ilha aqui até que tá de boa. Parece que as coisas foram... Nossa, mano. As plantas, velho. As plantas morreram tudo, velho. Olha isso, mano. Para... Nossa, mano. Deixei as plantas tudo morrer, velho. Nossa, eu sou um belo... Ai! Ai! Quem que me pegou? Quem que me pegou? Olha o tamanho do caranguejo, mano. Olha o tamanho do bichão. Nossa, mano. Vem, caranguejão. Vem, vem. Vem. Vem que eu vou te dar uma machadada na cabeça. Vem. Sua calanga. Vem cá, sua calanga. Eu vou te dar um tapa. Vem que eu dou lhe um tapa. Vem que eu... Ó. Olha. Eu tô ruim de mira, mas eu sou poderoso. Sou poderoso nada. Corre. 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 Deixa eu ver aqui. Nossa, mano. Tô com sede. E esse bicho tá vindo pra cima de mim. Ó. Você fica esperto, caranguejão. Fica esperto que eu vou... Que eu vou te dar ali... Te dar um tapa. É, filho. Eu vou... Vou mostrar aqui como que eu sou um... Ai! Nossa, mano. É dois. É dois contra um. Isso não vale... Três! Nossa! Eu vou morrer. Nossa, mano. Que isso, velho. Eu tô sendo... Eu tô sendo aqui... Azucrinado pelos monstros da meia-noite. Nossa, mas tô cercado. Ainda bem que eu fiz essa proteçãozinha aqui, velho. O bicho tá querendo me papar, velho. Deve vir aqui em casa. Te ensino a plantar. É, mano. O Nicolas é o nosso agricultor aqui de qualidade. Estou bolado, senhores. Estou extremamente bolado com o que aconteceu. Quase morri. E as plantas aqui se foram, né? Vou ter que mexer aqui no farming plot. Go! Só calanguei. Agora eu tô ferrado, mano. Estou cercado. Com um pouquinho de sede. Vamos beber mais um pouquinho de água. Vamos quebrar uns cocos aqui pra gente ver. Vamos aqui. Dois cocos. Dois aqui. A gente bebe... Nunca vi um cara tão medroso como o dev. Que isso, cara? Como você usa me chamar de medroso, cara? Você tá falando com o jovem dev. O cara que deve estar com a maior alegria aqui em jogar. Tentei fazer alguma piada com coragem. Não consegui. Põe. Dá o tapa aqui. Aqui tem coragem, meu filho. Uma vez eu peguei uma onça que valia por duas ou três, mano. Bati na onça ali, ó. E vá, pô, filho. Vai achando que o jovem dev tem medo de onça, mano. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. Ainda tem mais duas águas aqui. Vou beber as aqui. Agora eu tô saudável. Deixa eu ver aqui. Saudável. Tá, mano. Vamos ter que dar uma... Limpada aqui, né? A gente estragou tudo, né? Estragamos tudo. Olha. Olha. Olha a calanga vindo atrás de mim. Olha. Nossa, mano. Esses bichos estão na calangagem. Os caras não sabem que o dev é mais forte que o Xandão. Isso aí é encenação. Pois é, velho. Vocês não estão ligados. Eu provei isso aí em live, que eu sou mais forte que o Xandão. E vocês não estão acreditando. Vocês estão dando bobeira. Quando vocês verem aqui minha demonstração de puro poder, vocês vão ver aqui que... Ai! Corre, corre. Corre. Corre que o bicho tá vindo. Isso aqui, vocês acham que eu tô com medo? Isso aqui é pura encenação, velho. Só pra vocês se entreterem. Dev mora na avenida e mata uma onça. Pois é, mano. Tudo verdade, mano. Pode acreditar nesse bilhete. Porque esse bilhete é verdadeiro. Vou pegar uma batatinha. Mano, esses bichos estão na calangagem, mano. Eu vou ter que vapiar aqui. Chegar aqui na maciota. Dar uns tapos aqui no Cep. Mano, cadê? Cadê? Cadê os monstros? Não tem, né? Não tem ninguém que quer me pegar aqui. Tô suave até, né? Pior que faz sentido. Ele vai pra roça às vezes. Aí. O Hit contou meu segredo. É lá que eu mato as onças. Mato as onças e... E... Faço ali, ó. Os negócios de pele. Da hora, velho. Da hora. Vocês que não viram minha toquinha. Minha toca de oncinha. Pai. Nossa, mano. Vem. Eu só não coloco ela porque meu nível de masculinidade vai subir tão alto que vocês vão falar. Nossa, mano. Esse cara tá exalando masculinidade. Aí vocês vão falar. Ah. É uma exalação de alto nível. É uma exalação astral. Muito, muito forte. Para... É... Seres humanos mortais. Aí é bom evitar, né? Pra não... Pra não trazer perigo pra live, né? O caranguejão aparece aí e vai pra China. Que nada, mano. Aqui... Aqui é profissa, rapaz. Aqui é... Profissional. Vamos ver aqui, ó. Vou fazer um... Um stone tool. Deixa eu ver se fez. Deixa eu ver aqui. Pra colocar aqui no chão. Vamos fazer aqui agora. Fazer o lash. Tá. Legal. A stone tool. Vamos ver aqui. Como é que faz a... Refined. Ah, tá. A gente vai precisar de um pauzinho. Cadê o pauzinho? Aí, ó. O hit vai almoçar. Jet go luck. Valeu. Vamos consagrado. Bom almoço. É... Põe a toquinha. Não vou pôr. Porque... Vocês não estão preparados... Para ver... O dev de toquinha. Não... Vocês não... Ô, sua calanga! Sai! Nossa, mano. Eu... Eu pulei. Corre. 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 Nossa, mano. Nossa, mano. O bicho vai me papar aqui, velho. Nossa, mano. Cadê? 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 Nossa, velho. Cadê minha vida? Minha vida. Nossa, mano. Cadê? Mano, eu vou papar esse bicho aqui, velho. Já tá me incomodando, já. Vou papar ele. Eu vou te papar. Cadê você? Cadê você? Eu vou te papar. Nossa, mano. Ó o outro. Ó o outro. O outro tá aqui, ó. Só na espreita. Só na espreita. Vocês estão esperando eu dar bobeira, né? Seus safados. Esses bichos é muito cachorro, mano. Muito cachorro. Aí que masculinidade correu do bicho e ainda afinou a voz. Jamais afinar a voz. Aqui a voz é muito grossa, rapaz. Mano do céu. Afinei nada, rapaz. Isso aí é ilusão de ótica. Isso aí é pura viagem de vocês. Vocês acham que eu afinei a voz, mas na realidade, isso aqui é uma demonstração muito grande de masculinidades. Ok? Masculinidades. Ai, vamos papar, né? Estamos sem inventário pra poder comer. Deixa eu ver aqui. Eu vou guardar esses cubos aqui. Ô, sai. 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 Deixa eu pegar a lança. Vem. Vem, monstrão. Vem, monstrão. Tu quer mostrar que tu é brabo, né? Tu não é brabo nada. Tu não é brabo nada. Eu te prendi aqui, ó. Tudo planejado. É nem bug. Vou nem te matar no bug. Nem na covardia eu te matei, rapaz. Não te matei na covardia, seu monstro. Tô treinando pra fazer um filme, né, Dev? Tô treinando pra fazer um filme? Que filme? Filme de quê? Não sei o que vocês estão falando. Não, velho. Vocês estão querendo me incriminar aí, velho. Vocês estão querendo me colocar numa sinuca de bico. Ah, tô de oi. Tô de oi na cês. Eles estão querendo me silocar, velho. Tô de oi. Ó, tá chovendo, mano. Deve ter água sobrando aqui. Eu até enchi meu negocinho aqui, ó. Aí, ó. Não tem mais no cá pra pôr água. Não sei como não correu dos raios. Ah, meu filho, aqui eu sou um homem muito corajoso. Um homem de respeito, entendeu? Então, vocês se preparem. Deve já comer o tanajura frita? Não, mas tenho vontade, cara. Deve ser gostoso. Matando a jurinha. Nossa. Você já comeu? Ó, bom. Mano, fala a verdade que vocês vão nunca comer, velho. Eu tô nem zoando. Vou pegar aqui. Opa, é spoiler? Nossa, mano. É spoiler. Ah, os 30 é estragado, velho. Deixa eu ver se eu comer isso aqui. O que acontece? Nossa, mano. Agora eu devo estar de diarreia, mano. Ou não? Não, só vomitei mesmo. Putz, mano. Os negócios estão estragados, velho. Vou ter que jogar fora, então. Estragado. Vamos ter que jogar fora. Nossa, mano. Os 30 estão estragando tudo, velho. Vou ter que jogar tudo fora. Vamos lá. Véi, depois eu como isso aí, velho. Agora meu foco é jogar os 30 estragados fora. Vou até pegar aqui, que aqui dentro deve ter. Já volto. Vou varrer a sala. Vai lá, maninho. O que eu quero é achar o que que tá spoiler aqui pra eu jogar fora. Pip, plant, spoiler. Pip, pip, spoiler. Vou pegar esse spoiler aqui, ó. Jogar fora. Não quero tomar coisa venenosa, não. Eu posso plantar essa aloe vera aqui. Eu posso plantar esse aloe vera aqui, porque não tá spoiler aqui. Vou aproveitar. Cadê, cadê a ferramenta? Cadê a ferramenta? Eu preciso da ferramenta. Ferramenta de farm. Será que tá lá dentro? Será que tá lá dentro? Deixa eu ver aqui. Aqui não tem, aqui não tem. Aqui não. Não. Aqui também não. Tô achando que eu vou ter que fazer. Achei que eu vou ter que fazer aqui a ferramenta de farm. E eu tô meio ferrado pra fazer isso. Eu senti que... E o couro... Ah, o couro eu vou conseguir agora, mano. Deixa eu ver aqui como é que eu tô... Ah, o bicho se mexeu. Ah, tem que andar... Pera do bicho tem que... Nossa. Pera, pera. Pera. Ó. Espaço aqui embaixo. Eu foda que eu tô com sede, mano. Esse tipo de aloe vergonha. Tem que andar devagarzinho, mano. Pro bicho não me notar. Mano, isso aqui é igual... É igual ir na crush, mano. Tem que ser devagarzinho pra ela não te notar. Aí, do nada, você chega nela assim, ó. Você chega na crush, ó. Esse, ó. E vá, pô. Vá, pô, nela. Aí você corre dela. Aí deixa ela acalmar. Deixa ela acalmar. Será que acalmou? Acalmou até o clima depois que eu tenho que tapa na... 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 Na porca. Eu vou precisar de... De madeirinha. Vamos ver se ela vem. Se ela vier, eu tô ferrado. Tomara que não tenha cobras, né? Mas pelo menos aqui tem como fazer um antídoto. Tem pipipente e tal. Vou pegar esse aqui tudo. Agora eu tenho que fazer uma proteção boa. Vou precisar de matar aqui, bicho. Tipo, eu conseguir fazer um negócio de arar. Engraçado que eu tô começando a ficar com fome. Daqui a pouco eu vou ter que, ó... Aba, bá, bá. Contemplem o mestre dos magos. Ó, cadê? Cadê o porquinho? Porquinho, ó. Ah, o porquinho não tá querendo me pegar, não, velho. Então, infelizmente, eu vou ter que... Ter que tomar minha atitude aqui. Pegando aqui as folhinhas. Enquanto ele não vem. Vou dar aquela... Harvest aqui, né? O Rubbers. Quebrar tudo. Ó. Voltei. Opa, Nicholas, beleza? Tô tentando aqui... Fazer os trinques sem pressa. Opa, ativou o Lurk de novo, Nicholas. Ok. Opa. Não vou pegar, não. Pera, o que eu fiz? Ativei o Lurk de novo? É. O Lurk, ele desativa automaticamente. Na hora que você... Na hora que você... Começa a falar, você já desativa o Lurk. Você mandar qualquer mensagem depois que você ativa o Lurk, você já desativa ele. Ah, tá. É... Pegar... Tóxinha? Cadê a iluminação? Ó, tem que... Deixar uma aqui no chão e a outra na mão. Olha! Olha! Olha ela aí, ó. Fala dela. Fala dela. Olha ela aí, querendo me pegar. Nossa, mano. De noite, mano. De noite eu nem mexo, velho. Nem vou mexer com ela. Vou deixar ela em paz. Paz de espírito. Eu vou beber minha aguinha aqui. Se ela vier pra cima de mim, eu vou ter que atacar. Ah, tá ali, ó. Vou tomar minha aguinha aqui pra ficar de boa. Aí, ó. Só mais uma aguinha. Aí, tô saudável. Você tem que chegar aqui, ó. Na maciota, ó. Na maciota. Ela não pode ver a gente. Ó, viu? Ela viu. Ela tá vindo. Tá loucona, velho. Tá loucona. Tá doida. Tá doida. Tá doida, né? Tá doida. Tá doida. Tá doida. Tá doida. Tá doida pra dar uma mordida na gente, ó. Chega aqui, ó. No silêncio da noite. Às vezes, no silêncio da noite. Eu fico imaginando nós dois. Eu fico aqui sonhando acordado. Opa! Ô, sua calanga! Nossa! Corre. Corre que vai me calangar tudo. Aqui. Calmou. Eu vou... Tô saudável? Tô saudável. Ó, agora dá pra ir, né? Ou não? Dá não. Deixa eu ver quantas horas. Nove e pouco ainda. Querendo te pegar de noite. Pois é, velho. Tá de noite. E ela tá querendo me pegar, velho. Essa porquinha safada. Ó. Tá de oi. Tá de oi. Ó. Ó. Vem. Vem, mostrão. Mostra que tu é brabo. Mostra que tu é brabo. Vem. Vem. Ó. 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 Eu tô aprendendo a jogar, hein? Toma cuidado. Toma... Toma... Ô, sua calanga! Corre, corre. Corre que calangou foi tudo. Calangou a calanguinha. Tô calangado, mano. Tô calangado, ó. Deixa eu ver aqui. Minha vida... Cadê minha vida? Minha vida até que tá boa. Dá pra dar mais um tapa nela. Vem cá. Xiu, xiu, xiu. Calmou, calmou. Psss, psss. Ó. Psss, psss. Ó. Psss, psss. Psss, psss. Ó. Sua calanga, safada. Nossa, chamou o Claudinho no WhatsApp. Nossa, corre, corre. Dev, tu tá gostando de uma calanga? Jamais. Somente a calanga. Nossa, mano. Aí brincou, hein. Não, eu tô saudável. Tá suave. Cadê? Cadê? Vem, vem, vem. Nossa, mano. Nossa, mano. É agora. É agora. Tchau, jovem Dev. Você foi bom ter jogado com você. Nossa. O ruim que eu não tô enxergando nada, mano. Ó. Ó. Paiassada é essa, velho? Paiassada. Cadê? Cadê o outro? Ah, aqui, ó. É, eu tô ficando ruim de vida já. Nossa, essa bicha tá me calangando, velho. Calma aí. Sem pressa. Vamos fazer o básico aqui. Primeira coisa aqui. Vamos ficar saudável de novo. Ah, não. Estamos saudáveis. Tá safe, então. Tem que chegar na maciota, velho. Mas eu não tenho, mano. Só a calanga já me basta, mano. Só a calanga, ela já me basta. Ó. O bicho me viu, o bicho me viu. Tá ficando todo... Todo animadinho, querendo me chegar no vapo, mano. Querendo me vapiar aqui. Quem sabe um dia. Provavelmente não, mano. A calanga já me dá a paz de espírito aqui eterna. Aí, ó. Ah, morreu, né? Ô, que pena, não é mesmo? Que pena. Que pena. Que pena. Foi de... Ô, que pena, né, porquinho? Que pena. Ô, tô morrendo de dó, porquinho. Ô, que por... Ô, porquinho. Não fica assim, não, porquinho. Ô, ô. Ah, você machucou, negão? Ah, não fica titinão, tá? Fica titinão, tá bom? Fica titinão. Ah, vou passar o rato nele. Cadê? Cadê minha faquinha? Vou passar o rato nele. Quero nem saber. Vamos fazer a melhoria aqui logo. Que eu quero passar ali o rato. Passar o rato em todo mundo. Essa, essa vozinha deve... Não era você ou uma... Uai. Isso aí me cheira preconceito, né? Porque você tá falando que essa voz não é uma voz de macho. Então, já tá errado. Já tá errado. Calanga falou que você tá errado, mano. Então, tá errado. Falando que minha voz não é voz de macho. Ah, faz. A minha vozinha lá é de macho também, filho. Que é... Aqui é macho, alfa, beta, ômega e teta ainda. Tá doido? Você tá achando aqui que... Aqui tem coragem, rapaz. Que é... Que é o famoso serjão berranteiro. Tem o serjão berranteiro, o serjão do Space Today. Mas aqui tem coragem. Ai, cadê a madeirada? Cadê? Cadê? Olha, esse aqui tá grandão, hein? Vou pegar muita madeira. Você afinou a voz quando matou o porco. Uai. Qual o problema aí? Agora, homens de verdade não podem mais afinar a voz? Isso aí... Isso aí me cheira preconceito, hein? Isso aí me cheira preconceito. Isso aí... Isso aí deve ser uma forma de preconceito, hein? Quanto... Quanto o jovem deve, hein, velho? Que isso. Você deve estar de brincadeira. Só pode. Galo cego. É melhor que o serjão berranteiro. Nunca. Nunca. Ó. O cara ganhou dois reais lá pra fazer a reportagem, mano. O serjão berranteiro é um ícone da cultura pop. Como que você fala que o galo cego é melhor do que o serjão berranteiro, velho? Eu acho que você está extremamente enganado. Preconceito? Longe de mim. Ai, ai, ai. Isso é engraçado. Longe de você, né, mano? Longe de você. Deixa eu ver como é que eu estou de desefeitos aqui. Nossa, mano. Eu quero. O que eu quero? Homem, eu quero. Nossa, mano. Está tudo... Está tudo em nude base aqui, velho. Nossa, mano. Aí... Aí... Aí ferrou, velho. As Yucatei está tudo em nude base. Eu quero... Nossa, mano. Aqui está parecendo aqueles... Aqueles, né? É isso mesmo. É isso mesmo que eu queria falar. Acho que a gente precisa dar uma tratada nas plantinhas. Nossa, mano. Aí estragou foi tudo, hein, velho. Nossa, está tudo estragado. Preconceito tenho é do Huffles. Que Huffles? O salgadinho? Ai! Olha a cobra! Olha a cobra! Corre! 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 Nossa, mano. Quase que ela me deu uma picada, hein, mano. Nossa, mano. O jovem deve tomar uma picada. Não vai ser legal, velho. Não vai ser legal. Não é bacana. O que é que tem o salgadinho? O que é que o salgadinho fez de mal? É, rapaz. F, né? F. O esterco resolve tudo. Tem que ver aqui como é que eu vou fazer o esterco. Salgadinho é ele mesmo. Qual que é o problema do salgadinho, mano? Você está... Você está... Com preconceito contra o salgadinho, velho. O que ele fez de mal aí? Vou fazer o seguinte. Eu vou craftar perto daqui. Então eu deixo aqui. E vou deixar isso aqui também. E ainda vou comer os cocos aqui pra sobrar mais espaço na minha casa. Olha, eu estou saudável. Vou comer mais um. Nossa, já é meia-noite, mano. Tem que dormir, né, velho? Senão amanhã eu vou acordar cansado. Ai, mano. Mas é, ué. Mas essa é a ideia. Você põe o salgadinho e você não coloca nada nele. Você coloca só ar. Então, qual que é a ideia do Huffles, mano? Tipo, se algum dia você estiver... Você estiver afogando, né? No mar. Você tem um negócio que você pode flutuar com ele, né? Porque ele tem muito ar. E além de você poder flutuar com o Huffles, se você estiver debaixo d'água e não conseguir levantar a tempo, você pode abrir o Huffles e puxar o ar dele, tá ligado? Então o Huffles, ele tem uma conscientização aí pra evitar que as pessoas morram afogadas, mano. Então, eu acho que isso aí deve ser levado em conta, mano. Eu acho que isso aí é um ponto que deve ser levado em conta. Aí, ó. Eu só falo aqui que a alegria... Usar de alegria é o lema com harmonia. Sei lá o que eu tô falando aqui, né? Tudo bem. Agora a gente tá suave. A gente vai fazer aqui o nosso equipamento aqui. Cadê? Cadê? Aí, ó. Faquinha refinada. Colocar ela aqui e pegar ela. Vamos guardar aqui umas coisas. Pauzinhos aqui, né? Depois comemos... O salgadinho humilhado. Ou fazemos uma pasta de salgadinho. Mano, o Huffles não foi feito pra comer, mano. Ele foi feito pra salvar o pessoal que tá folgando. Debaixo do mar. Então... É basicamente isso. Tá bom. Pera... Uh! Ah, o bicho tá morto aqui. Eu tô assustando, velho. Vamos arrancar a pele dele aqui. Tá mexendo a cabeça. Eu tô arrancando. Fiquei nem saber, não. Tirar a pele do bicho, ó. Olha... Ah, isso é desgustante. Ah, isso é desgustante. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ué, não tem mais espaço? Vamos deixar aqui, por enquanto. Vou pegar mais. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui como é que a gente tá de fome. Vamos comer uma dessa. E vamos tomar uma aguinha de coco. Uma aguinha de coco pra gente tomar. Beleza. Então montamos seis. Agora a gente precisa de acender. Vamos fazer uma fogueira. Pula a fogueira, ia, ia. Pula a fogueira, iô, iô. Hoje vai ser uma festa. Dolly, guaraná. Muitos doces pra você. Nossa, mano. Dolly, mano. Nossa, os caras estão tomando dolly, velho. Dolly, guaraná. Ooh, whoop! Emmm? Que-bbo. Parabéns! Olha aí, rapaziada. Vamos colocar aqui. Vou pegar mais aqui. objeto, né? Aí pronto. Deixa eu ver aqui como é que a gente tá de... Ah, estamos suave. Vamos guardar uns trens que a gente não vai usar por agora. Vai ser tudo. Ah, a gente tem que fazer a nossa inchada, né? Vamos fazer a nossa inchada. Não vai ter festa junina, jovem d'Ele. Uai, mano. Claro. Claro que não vai ter, né, mano? Nós estamos em um momento difícil. Então, não vai poder rolar. Estamos em um momento complicado. Podemos fazer uma festa junina virtual, né, rapaziada? Isso aí a gente pode fazer. Festa junina virtual. Bye. Bye, rapaziada. Nossa, mano. Festa junina, hein? Nossa, velho. Já pensou a gente lança? Festinha junina do jovem dev, mano. Ah, fio. Quero ver se vocês não curtirem, mano. Lógico que vai, né? Curtir e aproveitar. Passar, se pá, ainda tem que compartilhar. É top, mano. Top da balada. Acho que pode ser uma coisa que vai... Muito da hora, velho. Festa junina do... Festa junina do... Little dev, mano. Little dev. Compre já seu ingresso. Tô brincando, rapaziada. Entradas gratuitas pra todo mundo. Uma festa junina no Minecraft? Acho que pode, hein? Nossa, mano. Ia ser da hora, hein? A gente lançar uma festa junina no Miniscraft. Nossa, mano. Ia ser a mais. A mais cortada de todas. Vamos fazer isso aqui. E vamos dar uma limpada aqui, né? Na bagunça. Vamos limpar aqui. Só no sapatinho. 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 Claro. Escuro. Claro. Escuro. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Vamos plantar aqui. Nossa, plantitas aqui. Vamos dar umas moiadas aqui Nas plantas aqui Tá bom Pegar aqui Hum, vamos ver se a gente consegue Mexer com o barco Vamos ver aqui Vamos ver o que a gente pode Craftar aqui Rebuilding Veículos, vamos ver aqui Hum Barrel Woodraft, deixa eu ver aqui Woodraft floor Blankraft floor Deixa eu ver aqui Acho que a gente teria que começar fazendo Woodraft base Vamos ver aqui 14 14 14 paus Zona os abadinhos, zona os abadinhos, zona os abadinhos Estragado Estragado Vou ter que sair, deve Até mais, Nicolás Até mais, meu consagrado Vou para a casa da minha avó Vai lá Casinha da vovó Tá bom Ui, ui, ui Eu sou muito macho Tome cuidado Tome cuidado sua cobra Porque eu sou muito macho Não venha para cima de mim Que eu vou te dar uma picada Ah, não venha Não venha atrás de mim Não venha atrás de mim não Não venha atrás de mim não Sai Olha como é que ela vem Toda poderosa Toda cobrona Toda cobrona Socorro Socorro Olha oi Olha oi, hein, cobrinha Olha oi, hein Eu vou pegar você Eu vou morder seu dedo Ó Ó Matou? Matou Vapo Vapo Então só estamos sem inventário, né? Daqui a pouco eu DP na cobra aqui Nossa Será que estragou? Eu esqueci isso aqui, velho Nossa Nossa Eu tenho que pegar os pau aqui Tem que Vamos acender o fogo aqui Ai, mas Tá Olha, eu tenho combustível aqui Aí Ruim que agora eu tô com o barulho da cobra na minha cabeça I don't know how Mas tá bom Vamos lá Tirar a cobrinha daqui Vai limpado Vai limpado Pegar aqui mais Chique Ai, tamo com o inventário cheio, né? Ficando de noite Tá nada Acho que vai chover então No começo Ou então o clima tá no outro lado Tomara que não tenha estragado nada Estragou nada Então Dá uma assada aqui Foguinho tá rolando Ah, aqui ó Deixa eu ver aqui como é que a gente tá de comum Até aqui Até aqui tá muito bom, ó Até aqui tá muito bom, ó Vamos pegar bastante pau Graveto, né? Pra não pegar mal Daqui a pouco tá o fiscal de masculinidade aí reclamar Ah, não pode falar pau não Senão 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 é homossexual Calma Calma Não tem nada a ver com isso aí Ops Não se tapa aqui nada Oi Oi Ó Ok Ok Ó Gravetos Mais gravetos Mais gravetos E acabou os gravetos Pegar Pegar isso aqui pra jogar lá no Os negócios de água É bom que eu já chego lá e mato minha sede também Aproveitar Encher o galão Ó O galão Vou esvaziar ele daqui a pouco Tá Tá, vamo lá Encher o estranho lá Só Não Ó Tome O Alecrim Lá O Elecrim dourado Nasceu no campo sem ser Semeado Meu amor O Que me disse assim Que A flor Do que bela música hein rapaziada jovem deve músicas músicas infantis também né nossa aí já estamos já tô acho que dá para beber mais um será que eu passo mal tá ótimo e vamos em busca dos gravitos peraí vamos esvaziar né os bolsos esvaziar os bolsos a ver quantos que a gente tem é build veículos a gente precisa de 14 mas não fala quantos que eu tenho um hammer é preciso de um hammer para fazer os veículos será que eu tenho um hammer aqui um martelão e eu tô achando que eu não tenho a merda aí e só que eu simplesmente deixei meu hammer lá e morro eu tô achando que eu não tenho rama e eu sei que no na outra ilha tem velho mas e tem que ir lá na outra ilha só para pegar o ramo e é brincadeira né e para mim eu tinha ramo sobrando e aí e aí e aí e aí Vai dar pau na hora que eu vou fazer o trim, porque eu vou estar sem o rame. Deixa eu ver se tem como a gente fazer o rame, tem como fazer um hammer cru, só para quebrar o galho, é eu acho que tá valendo, a gente precisa de duas pedras, já falei que eu sou seu dono, ele não cai qualquer coisa, olha, tocando músicas, jurava que eu tinha uma picareta, mas aqui também não tem pedra para pegar, precisamos de três pedras, duas pedras, não, to achando que não tá rolando, tem pedra aqui. O ruivinha do rabitona. Olha, tem outro crab ali. Vou dar um vapo nele, não posso tomar dano, tem que bater nele, não posso apanhar. Tchau. 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 Ficando de noite. Tamo ruim de pedra. Acho que não tem nem pedra aqui pra gente explorar, né? Mas que ferro. É brincadeira, rapaz. Não tem pedra aqui. Como é que nós vamos craftar o raft sem a pedra? Há uma grande dúvida aqui. Está me consumindo. Não, velho. Não tem um martelo aqui, velho. Deixa eu ver se tem pedra. Agora a gente está ruim de pedra. Uma batata podre. Nossa, tem que jogar fora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quantas horas erram. Dá pra dar uma exploradinha aqui. Deixa eu ver se a gente acha um hammer perdido por aí, né? Nunca se sabe. As vezes as coisas spawnam novamente, né? Nunca se sabe, né? Não sei o que. Vamos dar uma olhada. Ó, aqui tem exatamente nada. Vamos dar uma explorada aqui pra ver se vai. Vê se é um hammer perdido. Não tem nada? Tem nada? Não tem nada? Aqui. Não tem nada. Ah, eu tava achando que Não tá rolando Rapaziada, essa noite eu vou dormir Opa Opa, que eu achei pedra, hein Achei pedra Parece que o jogo tá mudando Parece que o jogo tá virando Achei duas pedras, eu acho que é o suficiente Parece que o jogo tá virando, não é mesmo? Vamos ver como é que a gente faz o O hammer crew aqui Exame ele aqui Agora a gente pode fazer um veículo Precisou de corda Eu não tenho pra fazer corda Calma, calma, aqui tá tudo sob controle Tudo under the corner Em algum desses aqui tem Opa 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 Tá achando que a minecraste vai apertar, é pra abrir os trem Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Um, dois, três O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Build Feitos Build Build base Vamos ver aqui Tem que colocar ele na água, né? Tá, ok Coloquei Tá, vou ter que tirar da água, né? Porque se não Porque se não nós vamos perdê-lo Deixa eu ver aqui se tem muita Acabamos com os gravitos Deixa eu ver o que mais dá pra fazer aqui Agora a gente precisa adicionar mais pedacinhos, né? Deixa eu ver aqui Plank Heft floor Wood Heft floor Tá, acho que Será que a gente consegue fazer o plank? Deixa eu ver se tem plank base aqui Tem não Tá, vou no banheiro, já volto Melhor do que parar, né? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Tô de volta. Vamos continuar gameplay aqui. É, agora a gente vai ter que fazer... Continuar... Tá. Vou colocar um lens aqui. Derrubar uma árvore grande. É, nós estamos ficando sem árvore aqui, né? Estamos derrubando tudo. Nós estamos tenebrosos nisso. Nossa, travei, travei. Ah, voltei, voltei. Aí, vamos pegar esse aqui. Vamos encher o trem das águas lá. Que tal? Ah, soldado. Agora é de dar uma enchida aqui no cantil. Agora vamos coletar. E agora vamos pegar isso aqui e vamos comer um coquinha. E agora vamos pegar um coquinha. Agora vamos pegar um coquinha. Vamo pegar aqui os logs aqui agora. Cadê o outro log? Tem só um. Ah, que mixaria? Mentira. Só um, velho. Que mixaria? A gente precisa de uma árvore maior então. Vai dar mais que um. Acho que essas árvores aqui tem pequenas. Ah, essa aqui tá boa. Que mixaria? Que mixaria? Que mixaria? Que mixaria? Que mixaria? Que mixaria? Hoje é em cima inventário, você tá doido, vamo lá então, pesadaço, pesadão, pesadão É, jovem deve canções né, antiga de lindar Aí ó, agora vamo fazer aqui o trem, vamo lá, é, build, vix, fazer aqui, ah, plank, plank floor, caçar aqui Cadê, 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 cadê meu trem, tá aqui, ah, plank floor Beleza, vamo tentar, vamo testar esse raft aqui O que que a gente pode colocar aqui no raftzinho, hein A gente pode colocar aqui um canopi, raft anchor, raft sail, rudder e raft moto Vamo ver aqui, a gente vai precisar de um veículo electric park Vamo lá, vamo pegar aqui tudo que a gente precisa Precisar da parte elétrica do veículo, vamo ver Parte elétrica, aqui ó, a gente vai precisar de fita isolante também É, vamo, acho que vai precisar desse aqui tudo né É, vamo ver aqui Vamo, deixar, highlight, né Deixar aqui Marcado aqui ó, o motor Além do motor é precisar do Giroscópio, velho Pois a gente pode mexer com isso Vamo ver aqui ó Vamo ver aqui ó A gente vai precisar de engine, filter e electrical part Aqui, vamo colocar aqui ó Ah tá, ainda veio com o que eu coloquei no mapa A gente tem aqui o fuel part E o duct Agora vamo pegar Opa E aí, Hit Que bom que você tá de volta Agora nós vamos fazer o motorzão O motorzão mais brabo de todos Fuel Filter eu já peguei Agora a gente precisa do motor Engine Nossa, será que a gente não tem engine aqui? Legal, a gente tem o fuel aqui Aqui ó Fuel Ó, dois fuel Tá, então a gente precisa de pegar o filter Vamo voltar pra cá e pegar o filter Vamo aqui, filter Vamo devolver aqui o O fuel Tá Vamo lá Vamo lá Vamo ver que que falta aqui Vamo direto aqui e vamo dar um highlight Vamo aqui Vamo dar um highlight Vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui Tá faltando duas coisas As coisas Que tem na outra ilha Que tem na outra ilha Inclusive Vamo ter que voltar pra lá Vamo ter que voltar pra lá Vamo.. Deixa eu ver aqui Vamos deixar isso aqui e vamos levar umas águas de coco aqui, não, nem vai precisar de levar, lá tem comida, vamos só levar aqui, vamos beber uma água, beber uma água, cadê Aqui ó, tá do meu lado, ai tô cheio de água, vamos voltar pra base, pra outra base, esse eu faço uma picareta, picareta é bom. Vamos pra lá, aqui. Opa, o que que eu arrumei? Capotei o Corsa, meu Deus. Opa. Tá. Aqui ó pessoal, vamos então dormir aqui e salvar e no próximo episódio, se eu esquecer, me lembrem, quero fazer esse Raft Motor aqui. Então se por acaso eu esquecer, alguém tiver aqui no próximo episódio que tava aqui, então me lembra por favor, porque a memória as vezes pode falhar né, Alzheimer pode tá batendo na porta. Então, vou dormir aqui, dormir, ah tá, já tá de noite né, tá de dia, salvar aqui e vamo que tá. Muito obrigado pessoal, todo mundo que assistiu, é, vamo ver se eu dou Raid a alguém aqui. Ah, nem precisa, vou dar Raid a ninguém não. Tô tipo lá. Ah tá, antes é o Thump, peraí. Ah tá, antes é o Thump é o, é o Emoji né. Eu acho que é o Emoji, então tá, valeu pessoal, amo vocês e até mais. Música . . . Obrigado.